Você quer abrir uma agência de publicidade e quer trabalhar com marketing offline? Ah, mas estou sem grana, não sei como começar, não tenho grana para montar um escritório, uma estrutura. Não precisa nada disso. Olha só essa dica. Vai por mim. Começa a fazer uns contatos com freelancers, começa a procurar gente, prestador de serviço. Procura aí no Google, pergunta para alguém. Tem várias plataformas, até sites oferecendo freelancers e outros vários tipos de trabalho que cobram por trabalho. Gente com muitos trabalhos bons, gente bacana, cobrando um preço justo, honesto. Faz uma listinha aí de freelancer, redator, diretor de arte, programador, mídia. Tenta essa galera dar uma olhada no portfólio, ver que tipo de trabalho que eles já fizeram, quais os segmentos que eles têm mais experiência, mais aptidão. Tendo essa galera já contactada, tudo certinho, vai atrás de cliente. Começa a prospectar. Vai atrás de um, dois, três, visita, faz um monte de contato. Visitou o cliente, prospectou, fez a primeira visita, vai ter que passar um orçamento depois. Depois, já com o brief em mãos, você vai falar com essa galera desses freelancers que você já fez o contato antes. Pega o orçamento deles, prepara tudo. O teu orçamento, você já vai saber quanto vai ter que pagar aí para esses prestadores de serviço. E leva para o cliente. Aprovou? Manda para essa galera, manda criar, passa para eles. Tem um monte de gente boa, como eu falei, diretor de arte, redator, que é o que você vai precisar agora para dar o start, para começar. Simples assim. E começa, vai. Não precisa ter aquela estrutura gigante, contratar, alugar sala, contratar um monte de gente, tem um custo fixo enorme. Você pode trabalhar de casa. Ou, no máximo, não quiser trabalhar de casa. Agora é obrigado a trabalhar de casa por causa dessa pandemia, mas se não quiser, depois vai para o call working. Ou nem precisa, evita os custos. Isso é o novo mundo também. Todas as agências estão enxugando. As gigantes, as grandes, estão diminuindo os custos. Muita gente trabalhando em casa também. E é assim que a gente começa. E vamos faturar para cima. O marketing offline está aí, tem um monte de oportunidade. Dá para vender para televisão, para rádio, para outdoor, para buzzdoor, campanha, estratégia, endomarketing, para internet também. Enfim, vamos começar. Um abraço. Até o próximo vídeo.